Vamos lá pra cozinha, porque agora é a hora da aventura. E nesta aventura iremos para onde, querido chefe Marcos Baldassari? A gente foi e voltou. Peraí, lembra? No nosso globinho. A gente tem que dar uma afastada pra ler. Estamos aqui. Aqui, no verdinho. Aponta aí que sua unha tá mais bonita que a minha. A minha unha tá cheia de farinha. Não, vai lá, a sua é mais bonita. A minha tá péssima hoje. A gente foi pra aí. Achou? Você foi longe, hein? Fomos longe pra trazer uma receita sensacional pra vocês. Ah, que maravilha. Mas antes da receita, antes da gente mostrar o passo a passo dessa delícia que você vai fazer, que se chama... Chapshoro. Como que é? Chapshoro. Chapshoro. É isso? Chapshoro. Chapshoro, é isso? Gente, o negócio é complicado. Chapshoro. 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 Queria saber como é a pronúncia de lá. Chapshoro. Sempre vem com um sotaquezinho. Porque, na verdade, eu pesquisei pra você. Eu entro meio na internet, eu vi vídeos de paquistaneses fazendo as receitas. Ah, que legal. E eles falaram o nome. Então, eles ficam falando e tem algumas que tem a legenda em inglês. Sim. E daí ajuda pra trazer as receitas. Legal. Tô entendendo. Todo chefe tem seu segredo. Muito bom. Mas antes de você mostrar... Porque eu acho que se a gente tem oportunidade hoje, já que a gente pode fazer pesquisa, faz pesquisa local, né? Sim. Um brasileiro fazendo essa comida já tem algumas variáveis, com certeza. Claro, claro. Inclusive, pra encontrar alguma coisa ou outra, né? De ingredientes e tudo. E essa pesquisa é muito rica, né? Isso é legal demais. Eu gosto muito desse tipo, desse estilo de comida. Mas antes de você começar a fazer, a gente vai assistir aquele BTzinho pra ver como é que foi essa viagem. É verdade. E ver aí de aviãozinho. Narrada por Camila Galetti. Roda. E o nosso Don Quixote, Marcos Baldassari, veio direto da China para o Paquistão, por uma das maiores estradas do mundo, a Karakoram. O Paquistão faz fronteira com a China, Afeganistão, Irã, Índia e possui uma população com mais de 200 milhões de pessoas. Falando da gastronomia, a comida paquistanesa é muito rica, sabe? Com uma grande variedade de receitas e com proximidade muito forte com a culinária indiana. Temperos como cravo, noz moscada, sementes de cominho, folhas de louro, açafrão e cardamomo estão presentes na hora de preparar diversas delícias. E o curioso é que a gastronomia do Paquistão é influenciada pelos princípios alimentares da religião do país, o Islã. A carne de porco e álcool são proibidos sob os princípios islâmicos. Então, as proteínas animais de escolha são cordeiro, carneiro, frango, carne bovina e peixe. Ah, e lembra que eu comentei aqui que o balda veio da China por uma das maiores estradas do mundo? Pois é, esta rodovia também é considerada uma das mais perigosas do planeta e localmente conhecida como a oitava maravilha do mundo. Mas eu espero mesmo que a oitava maravilha do mundo seja o prato de hoje. É com você, Balda! Gente, que riqueza! Eu fico imaginando o perfume dessas ruas. Não é? Talvez seja mais ou menos o perfume que está aqui no estúdio. E a gente falando que o Brasil também oferece muitas comidinhas de rua e tal. Quando a gente olha esses VTs, a gente vê que isso é uma tradição do mundo. Aliás, sabia que é um dos vídeos que eu vejo muito no YouTube? Tudo são esses vídeos, comida de rua, local. Sim, sim, tem muita coisa, muita variedade. Eu gosto de especiarias. Foi por isso que eu escolhi Paquistão, que tem essa influência da Índia e tudo. É bem saboroso, é bem cheiroso. Bem temperado. Aguado, eu estou aguardando. A gente já começa a babar antes. Vamos começar então, querido, a fazer o chop choro. Chop choro. Tá. Eu vou começar usando as carnes lá. Eu vi, dentro das pesquisas que eu vi, dependendo da região do país ali, usa mais carne bovina ou carne de frango também usam bastante. Carneiro. Carneiro. Eles não usam carne de porco, né, por lá? Não. Em função, até o que a Ká comentou ali na entrada, é muito influenciado pela religião deles, né? Sim, sim. Então, álcool, bebida alcoólica e carne de porco. Coisa que eles não fazem uso, né, de jeito nenhum. Então, aqui, eu vou colocar eles, nas receitas que eu vi lá, eles colocam o óleo direto na panela. Eu, Marcos, eu não gosto, acho que é aí que é o legal da cozinha, porque daí a gente vai se adaptando e fazendo mais ou menos do jeito que a gente gosta. Cada um faz do seu jeitinho. É, eu coloco, eu costumo colocar a gordura direto na carne, por algumas razões. Uma, eu consigo deixar a chapa bombando, sempre bombando, então eu não queimo a chapa, se eu colocar o óleo, o óleo vai queimar. Eu só uso o óleo necessário. Eu só uso o óleo necessário pra carne, então também ela fica, querendo ou não, mais saudável, não tem aquela piscina. Então, aqui eu vou grelhar, vou selar de todos os lados a carne. Sei lá, é quando a gente sela, queima todos os lados da carne, guarda toda a suculência, todo o sabor. Quando a chapa tá bem quente, isso ocorre bem rapidinho. E o legal é que já vai criando aquele fundinho de panela, né? Cria o fundo de panela e quando a chapa tá quente, tá vendo que não tá soltando água? Isso ocorre porque a chapa tá quente. Quando tá fria a chapa, ela não sela a carne e acaba soltando água que acaba cozinhando. E eu não quero isso agora. Como o Marcos Valdassari, a Marcos Valdassari... Já vou? Já vou. Um pedacinho já escapou da panela. Enquanto tá selando, aqui eu vou fazer tudo na mesma panela, mas se eu tiver muita carne, o ideal sempre o que é? Reservar, pra que a panela não esfrie e a gente não solte essa água que eu comentei. Por um pouquinho de azeite, tô pondo azeite, eles usam sim muito azeite, eles usam muita cebola roxa, cebola roxa tem um sabor particular e é uma cebola um pouco mais suave. Eu vou deixar aqui, ó, coloquei a cebola, mas eu vou deixar ela um pouquinho mais pra trás, mais pra trás, deixar um pouquinho reservada porque no final do cozimento eu coloco ela pra ter um pouquinho de cebola meio crua. Ai, que gostoso, pra garantir aquela crocância. Quer dizer, a gente vai ter o sabor dela. Eu sei que não tem nada a ver, tá? Eu só tô fazendo analogia, meio que nem de espirra, que ela fica mais cruazinha. Então a gente vai ter a cebola refogadinha aí que solta sabores, né? Solta esse açúcar. Sim. E vai ter ela também da crocância. Uma das coisas que eu vi, eles usam muito gengibre, né? Em função ali da... E alho. Eles fazem já uma pasta, na receita que vocês estão vendo, tem o alho picado e o gengibre picado. Eu fiz como eles fazem, eu fiz uma pasta de alho com gengibre. Ai, que delícia. Exatamente aquela proporção que você viu. E eu coloco um pouquinho de óleo só pra ajudar a bater. Tá. Só por isso. Nossa, que gostoso deixar isso pronto na geladeira pra temperar várias coisas, né? Nossa, sente o perfume. Ele já tem o frescor do gengibre. Nossa, que delícia. Ó, e só de bater, ele bate aqui na frigideira, já... Pum! Já... Olha, olha o cheiro. Eu vou fazer isso em casa. Olha o cheiro. É maravilhoso. Eu gosto muito de gengibre. Nossa, que maravilha. Eu adorei isso. Daí aqui tem algumas, como a Ká comentou, eles usam muitas especiarias. Um clássico que eu vi em todas, sem exceção das receitas que eu vi, um clássico foi cominho. Semente de cominho. Aqui eu tô usando o pó do cominho. Coloca aquela proporção lá, o cominho ele é mais forte, então cuidado pra não pôr muito. Sim. Tô usando aqui a cúrcuma, né? Que é a safrão da terra. Então o cominho rouba muito, né? Eles usam também a cúrcuma, como também eles usam bastante, eu vi receita usando o açafrão mesmo. São aquelas pístolas vermelhas, sabe? Das flores. Ó o cheiro que já dá. Nossa, tá incrível. Daí isso aqui, eu não vi nenhuma receita, mas é um toque nosso. Eu tô colocando aqui um pouquinho de extrato de tomate, por quê? Porque uma das receitas que eu vi, ficava bem caramelizada a carne, como essa aqui, ó. Tá vendo que ela tá caramelizada e volta, ó? Sim, tá. Então pra dar essa caramelização, o extrato de tomate vai dar essa caramelização. Isso a gente já falou em outras receitas aí, tem até uma chama-se pincelar isso, é uma técnica que eu uso na cozinha e ela dá uma cromada, deixa a carne mais moreninha, mais bonita. Mas ó, tá vendo que já tá formando essa pastinha, ó? E essa crostinha dessa panela, hein? Nossa, tá com sabor aí embaixo. Eu peguei, aí eu tinha umas ervas lá em casa, eu peguei aqui, ó, alecrim que tava até seco ali na geladeira, aproveitamento aí. Eles usam muito especiarias, então se você tiver o tomilho também, o que você tiver na geladeira de ervas secas, pode usar. Cardamomo é uma delícia, como a Ká falou, com certeza vai ficar uma delícia aqui também. Dá uma misturadinha, que você viu que o alecrim quis fugir. E tá vendo essa sujeirinha? É. Ah, uma outra coisa, antes de eu falar da sujeirinha, eles usam muito pimenta, pimenta verde. Tô usando aqui, ó, pimenta verde. Como é que é essa pimenta? Ela é bem ardida ou não? Ela é um pouquinho... A verde, se eu pegar o dedo de moço verde, ela é um pouquinho mais indigesta, porque ela tá verde, ela não tá madura. Então ela tem uma digestão. Essa aí eu peguei ralapenho, é um pouco mais suave. E agora, ó, eu dou aqui ali as pingadinhas, pra tirar esse fundinho da panela. Aí ele já vai criando, ó. Olha a cor aqui, tá? Nossa senhora! Ó, 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 vou fazer um negócio, tá? Mas em casa vocês deixam a alecrim, é só pra me ajudar aqui, não... Tá? Tá difícil de mexer, né? Posso? Claro. O prato é seu. Faz o que você achar melhor. E o que que eu fui fazendo? Eu fico... Tá vendo cada vez que eu pingo aqui, ó, vou pingar aqui no canto, ó. Tá mais que eu uso. Eu vou tirando essa sujeirinha, que é o que eu quero. Eu vou tirando essa sujeirinha aqui, ó. E vou trazendo pra cá. Deglaciando esse sabor. É. Daí eu coloco o restante da água e deixo ela cozinhar, pra carne ficar mais macia e ter uma troca desses sabores. Tá. Mas o perfume que tá aqui... Tá engraçado que você não para de aguar. Eu tô aguardando mesmo. Você tá percebendo na fala dele? De repente ele para pra dar uma engolidinha, assim. Tá muito engraçado. É verdade. O mate tá aqui do lado olhando. Até o mate que tá aqui do lado, que não come carne, está aqui babando. Não sei se ele vai abrir uma sessão hoje, não, né? Ó, deixa... Ó, é. Então aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar cozinhar. Então faz esse momento em casa, abaixa o fogo, deixa cozinhar com o restante da água. Cozinhou pra chegar nesse ponto. Eu vou colocar a cebola roxa, lembra que eu comentei, ó. Pra ter um pouquinho mais crocante. Óbvio, voando também no fogão. É seu dia, Balda. Tá tudo liberado aqui. Hoje é meu dia. Pra você fazer só bagunça. Ó. Do jeito que você quiser. Não fala, não dá liberdade. Sem liberdade eu já causo. Eu vou pôr um pouquinho de tomate agora também. Pra ter uns tomates no meio, sabe? Quando você... Ele vai dar uma desmanchada, mas não 100%. Misturo. Apago o fogo. E finalizo com a salsinha. Tá. Tá maravilhoso isso, hein? Tá. O que eu não coloquei aqui, que obviamente deve estar faltando. E é uma mania que a gente precisa ter quando a gente cozinha. O que que é? Acertar o sal no final. Sempre experimentar. Pra gente ajustar o sal. Tanto pra mais quanto pra menos. Se exagerou também, ali tem um momento que você consegue dar uma corrigida. Dá pra acertar. Se não, é uma surpresinha que você manda pra casa. Feito isso, reserva. Por que reserva? A carne tem que esfriar pra gente rechear o nosso chapichoro. Chapichoro. Agora me conta uma coisa. Isso a gente pode chamar de um lanchinho, um sanduíche? É um almoço, né? É um almoço. Por que que eu falo que é um almoço? Eu posso almoçar sanduíche também. Aqui eu poderia colocar uma cenoura, uma batata, uma azeitona. Eu consigo colocar algumas leguminosas, até algum legume. Uma couve-flor, uma... Me dá ajuda aí. Brócolis? Brócolis, é essa. Cogumelo. Cogumelo, dá pra deixar ela bem rica. Viu que eu gosto de colocar cogumelo em tudo, né? Toda vez que a gente tem um prato, a gente precisa pensar nutricionalmente falando. A gente precisa de proteína, carboidrato e nutrientes. Aqui a gente tem a proteína, que é a carne. A gente tem o carboidrato, que é o pão. E daí a gente tem os nutrientes aí. Nossa, tá suculento isso aqui, hein? A gente colocou aqui, mas eu acho que não tem necessidade, até pra vocês de casa, é que já estão craques, né? Mas quem não souber, a gente vai fazer uma massa. Massa é farinha e água. Qual que é a proporção? É sempre o dobro de farinha pra metade de água. Ou seja, 500 gramas de farinha, 250 ml de água. 250 gramas de farinha, 125 ml de água, 1 quilo de farinha. Ah, não, eu tava ouvindo o diretor aqui. Tá vendo? É a pegadinha. Pegadinha do Marcos. Eu vou pegar aqui para o roubar, não foi mal. Pegadinha do Marcos, pra ver se ela tá prestando atenção. Repita. Repita. Eu tava fazendo. 500 gramas de farinha, 250 ml de água. 250 gramas de farinha, 125 ml de água. Ah, tá muito rápido. 1 quilo de farinha. Meio litro de água. É isso aí, 500 ml de água. Agora eu consegui pegar do começo a piada. Não sai, gente. A gente faz isso, mistura. Se você fizer isso, nessa proporção, todas as suas massas vão dar bom. Tá. Feito, sova, até a gente ter uma massa, mistura bem. Uma pitada de sal, até a gente ter uma massa homogênea. Toda massa que a gente faz, a gente precisa descansá-la. Pra quê? Pra gente trabalhar o glúten e trabalhar a elasticidade, a gente conseguir abrir aqui, ó, um belo disco. Então, a única coisa que você fez foi colocar água ali na farinha, misturou. Esse processo a gente já conhece. Isso, daí a gente tem a massa. Eu vou dividir. Mas não vai fermento, não vai nada nessa massa. É só isso. Sabe o que é uma massa disso? De bolacha de água e sal. Ah, que legal. A bolacha de água e sal é exatamente isso. Água, farinha. É. Aqui eu vou colocar. E sal. Então eu tenho uma bela massa. Uhum. Ah, sabe quem eu... Desculpa, eu ia falar. Por quê? Porque sabe quem me ajudou a fazer o alho e o gengibre? Eu falei que eu ia fazer no ar? Quem? A Maria. Obrigado, Maria. A Maria, uma querida. Sem você, nossos dias não seriam o mesmo. Não mesmo. Nem o nosso, né, Leãozinho? Porque a Maria que traz o nosso chazinho, café. Para tudo isso aqui acontecer, a gente tem um staff, a gente tem uma equipe por trás que é sensacional, uma grande família. E que a gente faz questão de agradecê-los diariamente, porque sem eles nada acontece aqui, né? É. Enquanto você abre essa massa, então, você vai abrir o quê? Um disco como se fosse uma mini pizza? Eu vou abrir dois discos, daí a gente vai rechear o centro, recheou o centro, eu molho e fecho que nem empanada. Tá. É isso aí. Obrigado, diretor. Enquanto você abre as duas massas, que não tem segredo também, eu vou dar um recadinho e já venho. Tá ótimo. Combinado? A gente recheia e vai para a chapear. Fechou. Aí ela vai para a frigideira, essa massa. Vai para a frigideira. Que legal, não é de forno. É, não vai para o forno, isso é legal também, ela é chapeada. É, ela vai ficar com aquela carinha de grelhadinho, né? Com aqueles queimadinhos. Como vocês viram ali na mesa. Que delícia, a gente não veja hora de comer. Vamos voltar agora para ver como é que fica essa massa depois que ela vai para a frigideira. Já abriu as duas? Vocês quase me pegaram no flagra que eu estava fazendo. Você estava experimentando. Eu estava fazendo o que eu falei para eles fazerem em casa. Provar, né? Para acertar o sal. Eu estou querendo comer aí, sumenta. Mas segurou um pouquinho do seu aguado aí. Só a carne. Se vocês fizerem essa carne com arroz, feijão, já vai ficar... Vocês vão arrasar em casa. Não precisa nem fazer nesse pão. Dá para botar no pão francês mesmo. Dá uma brasileirada no negócio, né? Olha aqui. Olha isso. Vou ter que provar antes, não vai ter jeito. Eu estou usando a carne fria, tá? Para a carne fria. A carne que a gente fez um pouquinho antes. E eu vou dando uma achatadinha, porque a ideia é que fica baixo, né, a carne. Gostoso, né? Minha nossa balda. Isso que ela não cozinhou. Lembra que eu falei que tinha que deixar cozinhando? Porque a carne está... Experimenta essa aqui. Gente, esse cominho. Que saudade desse sabor. Essa aqui está fria. Mas experimenta essa. Mesmo fria? Fica bom? Espera aí, deixa eu lavar aqui. Eu gosto. Eu não tenho muito problema em comer comida fria. Eu também não. Eu gosto de macarrão. Lasanha fria, por exemplo. Eu abro a geladeira e pego o pote daquela comida que está gelada já e saio comendo. Eu coloquei a carne, eu deixo uma borda aqui imaginária, pincelei com água para ajudar tipo a colinha. Essa aí já curtiu mais, né? E eu venho aqui, ó, beliscando. Hum, sabor. Que nem a gente fez. Qual que foi aquele prato que a gente fez? Que a gente beliscou? O guioza. Não é verdade. Daí aqui a gente vai beliscando que nem, ó, empanado, ó. Eu seguro com um dedo. Você tá que tá nas massas ultimamente, hein, Balda? Eu amo massa. Eu sei que eu amo carne, né? Eu faço muita carne. É, mas eu amo. O meu negócio, sabe o que é pasta e grilha? É, massas. Eu adoro pão. Eu sou do carboidrato total. E é da grelha também, né? Sou da grelha. Tanto é que eu dei uma engordada. Eu engordei uns 14 quilos. O Adriano que tá ali sentado, ele que tá me treinando, ó. É mesmo? É, 14. 14 quilos. Ah, mas tem uma parte muscular. Vamos dar uma defendida. Eu já tô... Não, eu já tô... Músculo pesa também, né, Adriano? Eu já tô... Eu já tô... Já tá te perdendo. Já. Então, aliás, ele... Ele é um fenômeno. Muito bom. Ele é triatleta. Agora, me conta uma coisa. Dá pra congelar essa massa? Se eu quiser deixar do jeito que tá, assim, antes de grelhar? Eu posso ser bem sincero. Você pode tentar em casa e daí você fala pra gente. É, o tipo de coisa que não deu tempo de fazer, né? Porque eu não fiz esse teste. Eu sou muito verdadeiro. Dá certo, tem que ser. Mas se vocês fizerem, compartilha com a gente. Queremos saber. Eu acho que não. Eu acho que é mais fácil assar. Fazer na hora, né? É, ó. Pego aqui, ó. Cuidado nessa hora. Chapa quente. Ó. Vamos dar uma bombadinha, vai. E daí... Nossa, que bonito isso. Deixa eu pegar o que tá na mesa aqui, só pra vocês enquanto tá grelhando. E eu vi lá... Eles têm dois tipos de... Eles têm dois modos de servir. Pelo menos foi o que eu vi, tá? Me corrija aí se eu tiver errado. Mas é cortar isso aqui como uma pizza e eles compartilham. Todo mundo sentado no chão. Ah, em quatro partes. É, em quatro, em oito, aí depende. Mas uma que eu vi, que eu achei até legal, eles tiram essa tampa, vou chamar de tampa. Eles tiram, eles rasgam o pão e pegam a carne e comem. Ah, com a tampa, com a parte de cima. É, com a parte de cima, que é um cílio, né? Praticamente. Que legal. E aqui ele vai ficando nessa. Enquanto isso, vamos chamar a enquete dessa semana, que claro, vai ser a receita da semana que vem. Já tá no ar? Aliás, pra onde que o Danilo foi? Deixa eu ver aqui. Bélgica? Ele foi pra Bélgica. Gente, que demais. Eu quero chocolate. Olha lá. A Páscoa tá aí, já me traz atrasado mesmo, né? Verdade. Não, mas é tudo salgado aqui, ó. Ah, mas o chocolate belga é um... Nossa, é tudo de bom, né? Ele podia trazer pra gente, né? Só aquele souvenir de aeroporto. É, meu presente da Páscoa. É, pra mim pode ser também. Tô na lista, viu, Dan? Ó, gente, é o seguinte, já tá no ar a enquete, mais uma enquete nas nossas redes pra você votar na receita que Danilo Galhardo vai fazer na semana que vem. Ele vai pra Bélgica e vai trazer pra gente ou almôndegas gratinadas e batatas fritas ou stumpe, tá? Vou repetir. Ou almôndegas gratinadas e batatas fritas, claro, a moda belga, como se faz lá, obviamente, não como a gente conhece aqui. Ou stumpe. Eu não consigo dizer. Tá? E o stumpe... Eu não consigo ver. Nada mais é do que purê de batata, bacon, ovos fritos de salsicha. Como é que é? Ovos fritos e salsicha. É isso? Tá. Ah, parece um café da manhã mesmo. Que legal. Nossa, eu pensei que tava ainda naquela imagem, eu falei, desmoveu, errar. Não errei. Você percebeu como é que é? Aproveitando a tela... Não, vocês me pegaram assim olhando, sabe? Olhando... E mesmo na tensão, você conseguiu. A gente tem um retorno de baixo. Arrasou. Ah, a tremedeira aqui. É que às vezes a tremedeira até ajuda a mexer, né? Olha como fica bonito o outro lado, gente. Já vai grelhando, que delícia. Então, vote na sua favorita. Voltando a falar da enquete aqui, a gente lembra que existe aquela famosa polêmica a respeito da batata frita, que não se sabe exatamente de onde ela vem, a origem mesmo da batata frita. Tem gente que fala que é França, por causa do nome French Fries em inglês, né? Tem gente que fala que é Bélgica, eu não sei como... Tá até na Inglaterra, tem o Fish and Chips também, né? Que fala... Bom, falam que é de lá também? Não, não sei. Mas é que tem... Batata é bom. E você acha que a gente vai ter essa resposta na quarta que vem? Não sei. Depende da Camila, Galete, depende do Danilo, do que ele encontrar nas pesquisas, né? Que eles vão fazer por aí. Então, ou almôndegas gratinadas e batatas fritas, ou estumpe, que é como se fosse um cafezão da manhã, purê de batatas, bacon, ovos fritos e salsicha. Pelo jeito, eles têm bastante batata por lá, né? Que a gente vai falar de batata em mais de uma versão aqui. Votem, votem muito. Até amanhã, essa enquete fica no ar, são 24 horas, ela já tá valendo. Então, até amanhã, enquanto a revista estiver no ar, aí ela já acaba. Que delícia, hein? Que delícia. Que bom. Com certeza vai ser incrível. Sabe quem ganha, além de vocês, a arreia, porque ela experimenta tudo. Euzinha aqui, ó. Ó. Eu. Vamos ver como é que tá? Hã, vamos. Deixa eu ver se tem pergunta aqui pra você do chapshô. Gente, até o fim da receita eu já esqueço o nome. Chapshôro. Chapshôro. Ângelo. Ângelo, delícia do chefe Marcos Balda. Olha aí, com certeza. Eu vou provar e vou te contar como é que tá, tá bom? A gente tá só dando ponto aqui pra vocês verem. É tudo feito... Quem é, como diz, Fausto Silva. Tudo ao vivo. Isso aí. A Alma tá dizendo, meu Deus, resolvi caprichar no almoço hoje com panquecas, mas essa comida humilhou. A Alma, tenho certeza. Beleza, que é uma delícia essa panqueca. Tire uma dúvida, Cidinha. Tenho uma dúvida aqui, ó. Já comi como Beirute. É a mesma massa? Boa pergunta. Beirute é o pão sírio, é água e farinha. É, teoricamente é a mesma massa. Parecido. É. Vamos comer que nem eu falei? Que nem os caras fazem lá, com a mão? É. É? Então, peraí, deixa eu lavar a mão. Dá uma beleza. Tem que ser, né? Vamos lavar as mãos. Vamos lá, Toninha, ó. Tá pegando aí? Tem um papelzinho, mate, por favor? Olha. Minha nossa, balda! Que delícia! Tá bonito isso. Agora rasga um pedacinho do pão. E eu vou. Você vai também? Ah, eu vou. Vamos, né? Eu tô aguado aqui. Por que não? Mas tá quente, hein? Peraí. Ui! Tá queimando. Ai, vamos levar pra lá. É verdadeirinho, tô esquecendo. Tem a mesinha aqui. O quê? Da mesinha? Ah, da mesinha. Fica até mais alto, mais fácil pra gente beliscar. Licença. Vamos comer junto, vem cá. Eu esqueci. Eu também. É um mate, velho. Aqui me brifou. As novidades, a gente esquece. É. Faz parte. Vai, belisca aqui comigo. É assim que eles fazem, ó? Deixei desse lado, então. É assim que eles fazem? Olha que delícia. Nossa, é justos que eu tô com a unha. Terrível. Comfort food, né? É, eu adoro comer com a mão. Vamos lá. Hum! 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 Precisa muito fazer. Aliás, eu vou fazer mais. Valda, que delícia! Que delícia! Nessas horas não é que eu falar com a boca cheia, né? Não. Leuzinho, quer lavar a mão, viu, me sapecar aqui também? Ah, eu quero. Vem, vem experimentar, Leu. Nossa, Leu, você não tá entendendo. Essa é aquela comida pra compartilhar mesmo. Aliás, pra Páscoa, no domingo, né? Rasga um pedaço de pão e faz assim, ó. Belisca e pega e põe na boca. Tem como uma entradinha, né? Hum! Dá. Gostoso, né? Nossa senhora. Comida do inverno, assim, também. Ah, perigoso! Belícia! Hum! A massa faltou um pouquinho de sal. Hum, pra mim tá bom. É? É que eu sou chato mesmo, viu? Hum! Tá divino. Você é do time do Cominho também? Hum! Eu também gosto. Eu sou super... É, mas eu acho que o Cominho, ele é forte. O Cominho, assim como o Coentro, tem muita gente... É. O Ami, eu odeio. Percebeu que eu não consigo parar? É, o Cominho, eu acho que vai muito da mão, sabe? Eu consigo parar, gente. É, se você colocar muito, assim, o Coentro, acaba ficando muito forte. Aí acaba... O que era pra ficar bom, fica... É uma caída. Ai, 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 que delícia! Que delícia, hein? Ai, 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 que delícia, hein? Hum! Que sensacional, que sucesso esse prato. A gente nem fala, só come, né? Agora dá pra depois. Tá de lamber os dedos. É o almoço do Leão. Nossa, que coisa maravilhosa, balda. Deixa eu lavar a mão. Quer vir lavar a mão, Leãozinho? Vem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, porque vale a pena fazer. Nossa Senhora! Sem brincadeira, eu vou fazer de novo, vou postar, só pra vocês verem. Eu gostei muito desse prato. Agora vai ter Bélgica aí pra vocês, né? Bélgica na semana que vem. Maravilha! Danilo, voltem aí. Nossa, gente! Vê qual é o melhor prato, depois eu vou dar uma olhada, que eu tô curioso pra ver qual que vai ganhar também. Você votaria em qual? Eu? É. Deixa eu ver, eu posso, eu não lembro o nome, eu precisava ver o... Almôndegas gratinadas e batatas fritas ou estumpe, que é purê, bem com ovos. Eu acho que é mais tradicional, tem cara de ser, né? É, seria no estumpe? Eu iria. É, as almôndegas são, né? Será que é muito parecida com a nossa? Eu sei, mas é legal às vezes de pegar uma almôndega dessa pra ver quais são os diferenciais. E justamente pra fazer diferente, né? Exato. Até ver, você começa a ter outras visões. Trazer uma nova proposta pro que a gente já conhece. Olha lá, gente, então tá valendo a nossa enquete pra semana que vem. Mais uma aventura do chefe, dessa vez o Don Quixote será Danilo Galhardo, que vai fazer um desses dois. Eu não enxergo o estumpe, né? Então eu botaria nele pra descobrir o que é. Eu também. Eu vou no estumpe. O estumpe já tem dois votos. Está bom. Vote lá e vamos ver o que vai ganhar. Arroba. Arroba Marcos Balda. Me sigam lá, meu povo. Um grande beijo e até daqui duas semanas, hein? Tem. Pra onde que a gente vai? Eu não sei, então. Eu ia perguntar agora. Tem spoiler da viagem? Eu tenho indo pro aeroporto, o bilhete eu só pego lá. Você vai ter que me levar nessa. É. Você vai ter que me levar. Austrália. Austrália? Ah, meu Deus. Você vai... Literalmente, eu volto ao mundo agora. Querido, obrigada. Valeu. Nossa, valeu muito. Uma boa Páscoa pra vocês. Muita paz aí pra todo mundo. Pra você também. Feliz Páscoa, querido.